Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de comprinhas pra vocês. Gostei, gostei dessa coisa de fazer vídeo de comprinhas. Mas, na verdade, são comprinhas pra mamãe, que são coisas que eu tive que comprar pra preencher minha mala maternidade, basicamente. Então, quando vocês verem minha mala maternidade, vocês vão saber onde eu comprei essas coisas. Então, bora lá! Bom, a primeira coisa que eu estou apaixonada, que eu comprei, e que não tem a ver muito com a mala maternidade não, mas era uma coisa que eu queria muito, é esses tênis! Olha que lindos! Eu tava louca por um Adidas branco, tipo, todo branco, mas quando eu vi esse aqui na loja, quando eu experimentei, gente, apaixonei! Olha, ele é fruta-cor, sabe? Então, ai, eu adorei! E o melhor é que meu número é número de criança aqui, então ele sai mais barato ainda do que o normal. Então, esse Adidas eu paguei 48 libras. Mas também pra mamãe, né, andar confortável agora, né, depois, nessa período aí, pós-parte e tal, a gente não gosta de andar muito de salto. Bom, outra coisa que vocês devem estar me vendo muito usar, que nos últimos vídeos eu só tenho usado esse batom, porque eu adorei, é esse batom líquido da Sleek Cosmetics, e ele é mate, tipo, fica super sequinho, e ele é bom de passar que ele é, tipo, glosinho assim, sabe? É o batom que eu tô usando hoje, gente, e o batom dos últimos vídeos. É na cor Shabby Chic. E ele foi 4 libras e pouquinho, se não me engano, na Superdrug. Ah, o tênis é da J. Bom, essa sim é uma coisa de maternidade. Eu comprei essa blusa aqui, da Jojo Mamá Bebê, que ela é, tipo, de compressão aqui, na cintura. Então, eu não preciso usar uma cinta, eu uso a blusa, que é, ela já tem isso. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ela é bem durinha aqui. E ela já é sutiãzinha, já, tipo, ela é de amamentar, né? Então, ela já é de amamentação aqui, ela abre e tal. Coisas de mãe, de maternidade. E ela foi... E ela foi 19 libras. Mas eu acho que vai ser bem útil pra esse período agora de ela. Então, nesse quesito ainda de coisas da maternidade, assim, Uma calcinha dessas, de compressão pra barriga também. Essa foi da Pia Cox. E foi 8 libras. E um topzinho, sem costura, sem nada. Que eu pensei, assim, que pra hora do parto seria bom. É... Eu achei, gente. Na Poundland! Uma libra. Na Poundland, não. Na Pound World. Então, uma libra. E agora vamos pras coisas da Primark, que é a maioria de lá, né? Bom, eu comprei um cardiganzinho. É... No mesmo estilo daquele outro badge que eu tinha comprado. Mas agora eu comprei um rosinha. Um rosa pink, na verdade. Com bolsos. É... Porque eu acho que eu vou preferir usar isso do que hobby, né? Na maternidade. Então, comprei isso aqui. E esses coisinhos são super bons pra mim usar com essas regatas de amamentação agora. Que é uma fase. Comprei uma camisolinha super básica também pra hora do parto. Porque eu não tinha nada preto. E de fácil também de amamentar e tal. E baratinha, né? Porque nesse período a gente se suja bastante. Então, eu comprei tipo uma camisolinha descartável, assim, digamos. Mas ela é bem bonitinha, de rendinhas aqui embaixo e aqui em cima. E ele é um tecido de tipo fibra, assim. Então, é fácil de arredar, assim, pra amamentar também. Se precisar. E ela foi cinco librinhas na Primark. Não sei se tá dando pra ver os preços, gente. Bom, comprei sutiãs de amamentação que a maternidade pede, né? Mas dessa vez não quis pegar aquelas coisas abroxantes que eu escolhi pra mala do fluide. Dessa vez veio com bourge mesmo. Porque eu já me acostumei com como é que é amamento e tal. Já me acostumei a usar com sutiã que não é de amamentação também. Então, na verdade, comprei mais do que tava na lista, né? Então, veio dois. E dez libras, se eu não me engano, os dois. Um branco e um preto. É, dez libras. Mas eles são bem confortáveis, tipo, de malhazinha, assim, nas laterais. E é aquele esquema, né? Abre aqui em cima e pá! Comprei capinha pra escova de dente, porque eu vou precisar botar na mala de maternidade também. E foi oitenta pi. Gente, eu queria muito, bastante tempo, comprar uns moletões simplesinhos, assim. Porque eu não tenho, sabe? Tipo, um casaco de moletão básico. E aí dá um... Bom, e agora eu sei que eu vou usar bastante. Então, eu comprei um pretinho. Comprei também 14, que fica maiorzinho, assim. Eu gosto mais soltinho o moletão. É, por sete libras. Achei bom de preço. E ele é bem bonitinho, assim. E tem uns detalhezinhos em prata e tal. Mas é simples, gente. Um moletãozinho. Bem fofinho, bem gostoso. Mas eu tava louca, na verdade, mesmo por um cinza. Eu comprei o preto mais pra levar pra maternidade mesmo, porque... É... Que é a melhor roupa escura, assim, quando vai pra maternidade. Mas eu queria mesmo, era o cinza. Eu comprei o cinza também. Mesmo preço. Mesmo tamanho, tudo. E eu queria usar com conjuntinho, sabe? Tipo assim, pensei em usar o conjuntinho cinza com o tênis novo. Então eu comprei uma calça também, de moletom. Mas essas são mais justinhas embaixo. Aí ela fica bem legalzinha no corpo. E são coisas confortáveis pro meu período pós-parto. E a calça... Gente, mas ela é um tecido tão gostoso, tão gostoso. Essa aqui não é. Não é ela, não é tão quentinha que nem os moletons. Eu queria uma mais quentinha, na verdade. Mas o tecido dela é tão gostoso que eu peguei ela. Essa foi seis. E por último, mais um cardiganzinho, porque... Tocou meu coração esses cardiganzinhos assim, ó. Ai, é muito prático. Esse eu comprei um cinza. Esse sim, na verdade, é o mesmo modelo daquele badge que eu mostrei no outro vídeo de comprinhas. E... Ai, eu adorei isso. Adorei, gente. E eu adorei usar isso, gente. Tanto grávida, como agora, depois, nesse período que eu vou entrar, que vou ter que usar de amamentação. E daí põe isso por cima. E isso aqui é tão bom, que, tipo assim, ainda nessa época do ano outono, que não é tão frio, não é, né? Então, tu só coloca isso aqui e já tá bom. Ou também isso aqui tu pode botar por debaixo de um outro casaco. Fica legal que fica essas coisinhas assim. Eu gosto. E o valor dele foi... Oito libras também. Bom, porém, se minhas coisinhas não foi muita coisa, né? Mas tudo a ver mais com, né? Com esse período de maternidade que eu estou. Mas em breve, quem sabe, a gente faz uns vídeos de comprinhas com roupas, né? Que estejam na moda, alguma coisa assim. A mamãe voltando a se cuidar, ficar bonitona, né? Mas, por enquanto, são roupas confortáveis mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de curtir aqui embaixo. De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Devar notificações pra receber sempre a atualização quando eu posto vídeo. E era isso, então. Um beijão, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!